Ele tem Simpático, me lembra muito bem meu pai Fez do seu mundo o fundo de um bar Sempre o mesmo bar, tão viu que a vida foi E assim à toa pode ser a mãe ou a sua irmã Quarentão, rei do palavrão, não parece não Mas é tido como um tipo que não faz mal não Me solte a mão, não quer confusão E assim à toa pode ser a mãe ou a sua irmã Quarentão, rei do palavrão, não parece não Mas é tido como um tipo que não faz mal não Que só beija a mão, não quer confusão Tão simpático, me lembra muito bem meu pai Fez do seu mundo o fundo de um bar Sempre o mesmo bar, tão viu que a vida foi E assim à toa pode ser a mãe ou a sua irmã Meu bem, meu bem, não precisa chorar Meu bem, meu bem, não precisa fingir Aquilo que você me fez Não vai fazer outra vez Meu bem, meu bem, não precisa chegar Acreditei em você pensando que ele queria E apaixonado não notei que sempre você fingia Meu bem, quero vê-la chorar Meu bem, quero vê-la chorar Meu bem, quero vê-la chorar O que você fez comigo Eu vou fazer com você Meu bem, quero vê-la chorar Meu bem, quero vê-la fingir Meu bem, quero vê-la chorar O que você fez comigo Eu vou fazer com você Meu bem, quero vê-la chorar 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 Música Vem me ofertar o teu carinho Teu coração já não quer mais cruzar Ingratidão já quase o fez parar Sem teu amor a vida é ruim Querida, senta de mim Música 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 Meu coração já não quer mais cruzar Ingratidão já quase o fez parar Sem teu amor a vida é ruim Querida, senta de mim Querida, senta de mim Querida, senta de mim Música Naquela tarde quando eu vi você Felicidade eu senti nascer Mas foi mentira, você me enganou Chorando muito me deixou Nem teve pena do meu pobre coração Música Fiquei sozinho, triste e sem saber Que um grande amor eu tive que esquecer Música Agora vem você de novo e diz E só comigo pode ser feliz Agora é tarde, meu amor Música 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 Fiquei sozinho, triste e sem saber Música Que um grande amor eu tive que esquecer Música Agora vem você de novo e diz E só comigo pode ser feliz Agora é tarde, meu amor Música 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 Parece uma moça Que longe é formosa Música É toda recalcada A alegria alheia incomoda Música 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 Pobre de Isabel, seu veneno é cruel Que longe não é feia Tem voz de uma sereia Cuidado, não lhe toque Ela é má, pode até lhe dar um choque Venenosa, é uma venenosa É pior que pobre de Isabel Seu veneno é cruel Que gosta como louca, rasgada tem a boca Parece uma bruxa, um anjo mau Detesta todo mundo, não para um segundo Fazer maldade é seu ideal É como um cão danado Seu grito é abafado É viu, é mentirosa Deus do céu, como ela é maldosa Venenosa, é uma venenosa É pior que pobre de Isabel Seu veneno é cruel Se gosta como louca, rasgada tem a boca Parece uma bruxa, um anjo mau Detesta todo mundo, não para um segundo Fazer maldade é seu ideal É como um cão danado Seu grito é abafado É viu, é mentirosa Deus do céu, como ela é maldosa Venenosa, é uma venenosa Venenosa, é uma venenosa É pior que pobra que a chapéu Seu veneno é cruel Alô, alô, alô Se você perdeu um amor como eu Alguém que você nunca, jamais entendeu Pra que lamentar o que aconteceu Há um outro alguém esperando você Há um alguém Na multidão Que vai adorar Com devoção Há um alguém Na solidão Que vai lhe entregar com amor O seu coração Se a vida tem sido mal pra você E o destino engraçado lhe faz padecer Não chore nunca mais, você vai ser feliz Ouça com atenção esses versos que eu fiz Há um alguém Na multidão Que vai adorar Com devoção Há um alguém Na solidão Que vai lhe entregar com amor O seu coração Há um alguém Na multidão Que vai lhe entregar com amor O seu coração O seu coração Que vai lhe entregar com amor O seu coração Que vai lhe entregar com amor O seu coração Mágoa 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 Marroa Marroa Eu tenho os olhos pra sustar Água Mesmo sofrendo não devo ser Águado com você Água 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 Você me iludiu Pra outro sorriu Meu pobre coração Você feriu Você não me quer Vale quem quiser Porque eu pensei que fosse Você não é Não, não quero mais Eu não quero mais Já cansei de tanta ingratidão Tanta ingratidão Meu bem Eu vou procurar Eu vou procurar Outro alguém pra dar meu coração Amor como o meu Que era só seu Jamais na sua vida vai encontrar Parei com você Já disse porquê Eu vou embora pra não me arrepender Eu vou procurar Eu vou procurar Eu vou procurar Não, não quero mais Não, não quero mais Já cansei de tanta ingratidão Eu vou procurar Eu vou procurar Eu vou procurar Eu vou procurar Outro alguém pra dar meu coração Amor como o meu Que era só seu Jamais na sua vida vai encontrar Parei com você Já disse porquê Eu vou procurar 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 Maltratando o seu amor Ninguém quer sofrer Se eu fosse você Não seria tão mal assim Pois o mundo não é ruim Aprenda a viver A vida passa É muito breve Felicidade Só virá, virá Para quem vive Sem tristeza Para quem vive Para amar Se eu fosse você Não faria o que você faz Não seria tão mal assim Se eu fosse você A vida passa É muito breve Felicidade Só virá, virá Para quem vive Para amar Para amar Se eu fosse você Não faria o que você faz Não seria tão mal assim Se eu fosse você Se eu fosse você Se eu fosse você Vou pedir Novamente Para você E para você não vir Vou falar Uma vez mais Sem nosso amor Sem nosso amor Meu amor Vivo sem você 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 Que o meu amor Vivo sem você Vivo sem você Não vivo sem você Não vivo sem você Não vivo sem você Vivo sem você Foi preciso que você Partisse Me deixando Para que eu lhe desse O valor que você tem Sua ausência Sua ausência é uma dor De sorte e maltrata Eu prometo nunca mais Vou pago a você Volte para mim Não posso mais sofrer Volte para mim Não só não sei viver Quero ouvir Quero ouvir a sua voz Beijar a sua boca Nunca mais me diga Deus Eu quero o seu amor Volte para mim Não posso mais sofrer Volte para mim Não só não sei viver Volte para mim Não posso mais sofrer Volte para mim Não só não sei viver Quero ouvir a sua voz Beijar a sua boca Nunca mais me diga Deus Eu quero o seu amor 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 Tarde fria, chuva fina E ela espera Condução pra ir embora, mas sem encontrar Um problema de aparente e fácil solução Eu lhe ofereci ajuda e dei meu coração Toda vez que chove eu me lembro da garota Quase sonho que me deu tanta emoção E ao lembrar eu sinto novamente Seu vento me envolvente e me aperta o coração Eu a encontrei e logo me apaixonei A semana inteira nela muito eu pensei Foi amor, eu sei, não nego, eu não sou assim Vivo só pensando nela e ele vou pra mim Toda vez que chove eu me lembro da garota Quase sonho que me deu tanta emoção E ao lembrar eu sinto novamente Seu perfume envolvente e me aperta o coração Tarde fria, chuva fina e ela espera Condução pra ir embora, mas sem encontrar Um problema de aparente e fácil solução Eu lhe ofereci ajuda e dei meu coração Lá, 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 Procuro por Lana Que é meu amor E se foi Sem adeus A mais linda E mais meiga Garotinha Que eu já vi Olá 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 Não me faça chorar Oh 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 Lana Vem amor Volte amor Pra mim Preciso de Lana Oh Meu grande amor Sentindo Sentindo a vida Dentro de mim Quando me lembro Do teu olhar Só posso dizer Que quer Que quer o teu amor Que quer o teu amor Olá 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 Eu não vou mais trabalhar Sete horas, nove horas, qualquer hora Isso não me importa agora, meu negócio é descansar Pra mim vai ser domingo, todo dia Pois é essa alegria de todo trabalhador Além do mar, é assunto que se encerra Trabalho pra minha guerra, prefiro fazer amor Eu não vou mais trabalhar, só confia galinha Mas eu não vou mais trabalhar, só confia galinha Mas eu não vou mais trabalhar, só confia galinha Eu vou mais trabalhar, só confia galinha Eu dessa vez acerto na loteria Já cansei de todo dia, me vesti pra trabalhar São sete horas, nove horas, qualquer hora Isso não me importa agora, meu negócio é descansar Pra mim vai ser domingo, todo dia Pois é essa alegria de todo trabalhador Além do mar, é assunto que se encerra Trabalho pra minha guerra, prefiro fazer amor Eu não vou mais trabalhar, só confia galinha Mas eu não vou mais trabalhar, só confia galinha Vou trabalhar, só confia galinha Mas você não vou mais apanhar, só confia galinha Pra mim vai ser um domingo, todo dia por dessa alegria de todo trabalhador Além do mar, é tudo que se encerra, trabalho pra minha guerra, prefiro fazer amor Mas eu não vou mais trabalhar, eu não vou mais trabalhar Eu não vou mais trabalhar, eu não vou mais trabalhar Eu não vou mais trabalhar, eu não vou mais trabalhar E aí